Canal do Vovô O mais famoso do Nordeste Brasileiro, Magno Alves, mas com a jogada belíssima do Bil, que raça do Bil, Magno Alves mete a segunda bengalada do Vovô no CRB E tome bengalada do CRB, Magno Alves fazendo a minha, fazendo a nossa alegria, valeu Luiz Guilherme Valeu Jotinha, jogada de categoria do Vitória, recebeu Jara Grandiária, fez a proteção pela direita, foi na linha, cruzou o rasteiro, quem fechava no segundo para ele Magno Alves, o magnata, empurrou para o fundo do barbante, mudando o placar, assanhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade Ele, Magno Alves, camisa 11 agora A CIDADE NO BRASIL O CRB O CRB O CRB O CRB O CRB